Eu vou provar para você que 2023 é o ano de tirar o título de psiquiatria. Não pense que é só você que está tendo dificuldade para acertar as questões de neuro que caem na sua prova. Em 2023, o Revisa está inaugurando um módulo novo, que é um módulo de Neurologia, que será dado por um professor neurologista. Eu sou Felipe Lobo, sou professor e vice-coordenador do Revisa. E a gente tem outras tantas novidades, como por exemplo, mais monitores, mais professores. Temos três simulados com 50 questões testes cada, com questões no nível das que caíram nas provas de título passadas. Nós temos listas de exercícios para você treinar mais e chegar na hora da prova mais capacitado. As questões discursivas serão corrigidas de forma personalizada nos nossos simulados. E as aulas ao vivo serão dadas a partir de um estúdio, que é o Estúdio BIP, o que garante mais tecnologia e maior interação com vocês. Não são só essas as novidades. Quero que vocês cliquem aqui no link que está na nossa bio, entre no grupo de WhatsApp, preencha o Forms, que te dá direito a um mega desconto. E na sexta-feira, faça a inscrição com a gente. Sexta-feira, 13 de janeiro. Te vejo lá e te vejo no Revisa esse ano.